Olá, pessoal! Vamos para a aula 362, Interferência de Ondas. Pessoal, o que nós temos aqui? Interferência de ondas. Interferência é o encontro de duas ou mais ondas. Mas o que nós vamos estudar, que é o que geralmente aparece para vocês, é o encontro de ondas. Só que o nosso encontro será o encontro de duas ondas. Então, quando duas ondas se encontram, elas interferem. A interferência é quando eu tenho mais duas ondas se encontrando. O que acontece com essas ondas quando elas se encontram? Bom, quando dois pulsos aqui, ó, fiz só a parte de cima, não fiz a onda inteira. Dois pulsos se encontrarem, tá? Ó, o pulso 1 está indo da esquerda para a direita e o 2 da direita para a esquerda, eles vão se encontrar. Notem que, na primeira situação, os dois pulsos estão, ó, crista do pulso 1 e crista do pulso 2. Os dois para cima. Poderiam ser os dois para baixo. Ou seja, esses dois pulsos, eles têm o quê? A mesma fase. Quando eles tiverem a mesma fase, lembra essa historinha? A por baixo ou por cima, é a fase. Quando eles tiverem a mesma fase, a mesma fase, e se encontrarem, haverá uma interferência chamada interferência construtiva. Por que construtiva? Porque as amplitudes das ondas antes da interferência, ó, a 1 e a 2, no momento da interferência, a amplitude da onda resultante dessa, ó, como é que é chamada a interferência? Dessa superposição, superposição, essa interferência, essa superposição, eu vou somar as amplitudes a 1 e a 2, beleza? Agora, o que vai acontecer aqui, pessoal? Após a interferência, tá vendo que a onda a 2 estava indo para a esquerda? Ela continua indo para a esquerda e, na propagação, perde um pouco de amplitude, mas, idealmente, a pós continua como se nada tivesse acontecido. A onda a 1 está vindo para a direita, depois continua como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a interferência encontrou, interferiu, mesma fase cresceu, continua como se nada tivesse acontecido. Agora, se os tiverem as ondas, se as ondas estiverem fora de fases ou com fases invertidas, a onda a 1, agora, ó, fases invertidas. Como assim? Uma está por cima e a outra está por baixo. O que é que vai acontecer? Quando eles se encontrarem, no momento do encontro, se chamará uma interferência, interferência destrutiva. Destrutiva. E essa interferência destrutiva, ela será, ela terá o quê? Uma amplitude resultante que será a maior amplitude menos a menor amplitude. E tu vê que sobrou para cima, porque a maior amplitude, ó, a maior amplitude era a da onda a 1. Então, eu faço uma subtração dessas duas e sobra a amplitude resultante. Só que, depois de interferir, a onda a 1, ó, continua para a direita como se nada tivesse acontecido, e a onda a 2 para a esquerda como se nada tivesse acontecido. Então, as ondas se encontram, se interferem. Interferência construtiva, quando tem a mesma fase destrutiva, fases invertidas ou oposição de fases. Se nós tivermos agora duas ondas planas, por exemplo, se nós tivermos ondas na água, nós temos aqui, ó, duas fontes batendo e fazendo ondas planas na água. Nós vamos considerar essa fonte 1 e essa fonte 2 como fontes coerentes. O que que são fontes coerentes? Elas terão mesma frequência, mesma amplitude e mesma fase, principalmente mesma fase. O que que é mesma fase? Se eu começo por uma crista numa das fontes, a outra também começa por uma crista. Ou seja, se fossem batidas, elas estariam batendo assim, ó, percutindo na água, assim, ó, dessa maneira. Agora, fora de fase, eu bateria uma aqui e uma aqui. Isso seria fora de fase. Então, quando eu tenho um crista numa, uma eu tenho um vale na outra. Então, para as nossas condições aqui, as fontes serão coerentes. Mesma frequência, amplitude e mesma fase. Agora, note o seguinte. Essa linha cheia aqui, ó, da fonte que eu desenhei em vermelho, são as cristas. A linha cheia são as cristas. Se as linhas cheias são as cristas, as linhas entre duas cristas são os vales da onda plana. A mesma coisa aqui. Aqui são as cristas, aqui são as cristas e aqui os vales. Quando eu encontro a crista com crista, aí tem inúmeros lugares, ó, crista com crista, ó, linha cheia com linha cheia, crista com crista, eu terei uma interferência, o quê? Porque construtivo, tá, interferência construtiva, crista com crista. Agora, também pode ser vale com vale, porque vale com vale, né, eu acabo somando. Então, vale com vale também é, ó, pontilhado e pontilhado, eu também tenho uma interferência construtiva. Agora, existem alguns locais que são encontros de linha cheia com linha pontilhada. que é aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, ó, deixa eu ver, aqui, tá vendo? Todos esses locais que eu tenho um encontro de linha pontilhada, que é um vale com uma linha cheia, é uma interferência destrutiva. Agora, onde estarão esses locais? Sempre, o que nós vamos pegar aqui, ó? Eu vou pegar esse ponto aqui de interferência construtiva, vou chamar de ponto A. Eu tenho uma distância aqui, ó, D1, D1, e eu tenho uma distância D2, que esse ponto aqui está, ponto A, está da fonte 2. Quando a diferença de caminhos, ΔD, for um múltiplo ou inteiro de λ ou semi-inteiro de λ, poderá dar interferência construtiva e destrutiva. Se eu quiser que uma interferência, ó, no ponto A, crista com crista, construtiva, a diferença de caminhos entre as duas ondas, D1 e D2, tem que dar um múltiplo inteiro de λ. Por isso que o N tem que ser par. Como assim N par? Vamos botar aqui, ó, N igual a 2, N igual a 4, 6, ou seja, se eu tiver a diferença de caminho, como, põe 2 aqui, ó, 2 vezes 1 meio dá λ. Põe 4, 4 por 2, 2 λ, 6 por 2, 3 λ. Então, se eu tenho uma onda que faz uma crista no lugar, e uma outra fonte que faz a diferença de caminhos, as duas vão terminar numa crista, se a diferença de caminhos for λ. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer um desenho pra vocês. Uma das fontes faz, ó, uma onda e termina numa crista. Se a outra onda tá mais longe, ó, mais longe, ela pode também fazer uma crista aqui, se isso aqui, sei lá, é uma distância D, e isso aqui é uma distância D mais λ, D mais 2 λ, daí sempre vai terminar crista com crista. Por isso, essa formulazinha aqui, para valores pares, sempre vai ter 1 λ a mais, ou 2 λ a mais, aquele aumento de caminho. E se tem λ a mais, 3 λ a mais, 4 λ a mais, sempre acabará como? Acabará crista com crista. Aí vai dar interferência construtiva. Agora, se eu botar um M ímpar, 1, 3, 5, põe 1 aqui, então eu terei a diferença dos caminhos com 0,5 λ. Lembrem que de uma crista para um vale é 0,5 λ. Então, se a diferença de caminhos, tá, sei lá, uma fonte está a 5 metros, e a outra está a 7 metros, então a diferença de caminho é 2 metros. Se essa diferença de caminho for 0,5 λ, o que vai acontecer? Vai acontecer que uma das fontes manda uma crista, e a outra manda um vale. Aí vai dar uma interferência destrutiva. Pode ser também 3 meios de λ, 5 meios de λ. Sempre que a diferença é de meio λ, nós temos, então, destrutiva. Ou múltiplos de meio λ. Ou múltiplos de λ. 2 λ, 3 λ, 4 λ. Então nós teremos aí interferência construtiva, condição. Agora, isso só é assim, essa formulazinha é assim, porque as duas fontes são coerentes. Tem a mesma frequência, e quando tem crista na uma, tem crista na outra. Quando tem vale numa, tem vale na outra. Agora, o que aconteceria se elas tivessem uma diferença de fase? Tivessem fase invertida? O que aconteceria? Aconteceria se elas tivessem fase invertida, que essa condição aqui se inverteria. Então tudo tem que ver o seguinte, se ele falar assim, as fontes são coerentes, às vezes dizem, as fontes têm a mesma fase. Aí vale essa condição. Se eles falarem assim, no início da questão, ó, as fontes, elas estão com fases invertidas. Se as fontes verem fases invertidas, para ter, para ter uma interferência da I, aí se inverte. N par, o que vai acontecer para N par? N par é destrutiva. E N ímpar será interferência do tipo construtiva, se tiverem as fontes com fases invertidas fora de fase. Geralmente aparece fontes coerentes. Aí é essa condição aqui. Tá certo? Então nós temos aí a interferência de ondas. Só para a gente terminar, eu poderia citar também, que em películas finas, a gente não vai fazer a parte matemática das películas finas, mas a luz interfere em películas finas. Aqui tem um problema bem interessante, que as pessoas confundem. Bolha de sabão, sabe aquelas cores bonitas em bolha de sabão? gota de óleo, já viu óleo diesel quando cai em cima da água, aquelas cores, tudo colorido, e aquelas cores no CD e DVD, aquelas cores é interferência luminosa em películas finas. Não é dispersão da luz como no arco-íris, como no prisma, não é. Então vamos cuidar disso. Interferência da luz, rapidamente, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma película fina de óleo aqui, por exemplo, uma película fina do CD, tem luz refletindo na superfície e luz refletindo um pouquinho abaixo. Então eu tenho duas luzes interferindo no olho da pessoa. Uma na superfície da película e uma abaixo da película. Isso faz uma interferência luminosa que dá aquele efeito daquelas cores. CD, DVD, bolha de sabão e gota de óleo. Não é dispersão, não é aquela separação como ocorre lá no arco-íris. Beleza? Então nós temos aí a aula de interferência de ondas. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço!